Meu nome é Bond, Dr. Bond. Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo... E não, isto de preto parece um ninja. E desde que te falei daquela questão dos olhos e da importância e dos cuidados que deves ter com os teus olhos para se passas muitas horas em frente a um ecrã, que era o meu caso e tenho vindo a reduzir bastante, comecei também a investigar isso mais a fundo ainda. E deparei-me com uma coisa muito engraçada. Óculos da Xiaomi. A sério, já esperei muito a coisa da Xiaomi. Mas óculos, a sério? E supostamente aquilo que eles fazem é reduzir os raios azuis, que são um bocadinho... Acho que fazem mal aos olhos. Então hoje queria experimentar isso, tirá-los da caixa e depois então perguntar a um oftalmologista, o tal da consulta a quem eu fui há uns meses atrás, e perguntar se realmente se deve usar isto ou se se pode ou se não se recomenda mesmo. Mas se calhar tu já sabes sobre isto, por isso diz-me nos comentários se já teveis alguma informação sobre este tipo de óculos. Mas eu hoje então queria experimentar e ver se faz alguma diferença. Eu só vou usar um bocadinho porque depois quero confirmar e ter certeza. E se andas atento aqui aos últimos vídeos, tens reparado aqui nos bónus de coisas que vão aparecendo na câmara e que eu ainda não disse que viram para o canal. Então é engraçado. Para quem anda a ver os vídeos está a ter assim uns spoilers engraçados. São uns bónus, vá. Sim, porque é de propósito. Então vamos lá ver estes óculos. Ver óculos. Bem, Mimix 2, nada de novo por aqui. Por causa esta imagem é gira. Ó, muito giro. Agora os óculos. 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 Ah, outra coisa que eu te queria dizer é que o futuro estúdio, eu tenho mesmo aprofundado muito isto a fundo, aprofundar a fundo. E o futuro estúdio vai ter luz ambiente e equilibrada ao longo de toda a sala. Não te quero estragar já a surpresa, depois vou-te mostrar como é que fiz isso. Porque de facto esse foi um aspecto a que eu dei muita, muita importância. Porque acho que esta questão da luminosidade e dos olhos e tudo mais é muito, muito importante. E não só vai fazer bem aos olhos, como vai ficar top visualmente, vai ficar mesmo bonito. E visualmente. Ó, gatita. Olha ali. É engraçado. Na câmera estou a ver os raios azuis que não estou a ver aqui. Ah, aqui já estou. Hã? Ah, é a luz lá de cima, que é a branca. Mas aqui aparece azul. Ih, é genial. Deixa-me só ler aqui as instruções no instante. Uhum. Este é o lado esquerdo, este é o lado direito. Boa. Não fazia a menor ideia. Ah, e as hastes dão para trocar? Olha que giro. Ah, esta coisa aqui é ao meio também. Ai, que engraçado. Ah, o quê? Não me diz que isto é para trocar? Hã? Olha, isto é do IKEA. É para montar as peças. Deixa-lá ver se isto não vai mangar os olhos. Oh, parece que está mais amarelo. Será possível? Sim, está mais amarelo. Ah, está, está mais amarelo. Que engraçado. Olá, eu sou o Dr. Tiago. Isto é brutal. Ah, então para aqueles de vocês que me perguntam porque é que eu tenho sempre o telemóvel amarelo, é justamente por causa disso. Repara, até que o Mi Mix não se safou, está com o ecrã amarelo e ia por cima no nível máximo. Todos os smartphones que me passam pela mão, eu ponho em amarelo com o nível máximo, exatamente para não magoar os olhos. E eu não estou a dizer que faz bem, ok? Porque não perguntei isto a nenhum médico, mas para mim, para os meus olhos, sou-te sincero, assim é mais confortável. E estava aqui a abrir esta caixinha sem que mostrar, e tem aqui uma mais pequena do que a outra. Isto aqui é para o tamanho de nariz. Olha, muito interessante. Assim, se o teu nariz crescer, tu tens aqui uma pecinha para substituir. Brincadeira. Já vou montar o puzzle, deixo-me cá fazer o resto dos unboxings. Ena, tantas coisas. Hã? São duas iguais? Não. Não faz sentido. Espera, isto é o quê? Vamos começar por este lado, então. Olha lá, isto é mais pesada. Será o carregador? É que isto é tão pesado? Oh, o que é isto? É a caixa? What? Oh, nunca tinha visto uma caixa de óculos assim. Bem, esta aqui é mesmo pesada. É muito densa. Isto aqui deve ser para mandar ao chão e não se parte. Ok, então, várias coisas. Ah, te só sabias que era uma caixa porque estava aqui escrito, não é? Midong. Mas então sim, use sempre os ecrãs com a coisa amarela. E no computador também, porque há uma aplicação chamada E-Flux. Flux, não sei como é que se diz. É gratuita e vai pondo o ecrã cada vez mais amarelo a partir do pôr do sol. E se for daquelas pessoas que trabalha de madrugada, então ele vai pondo o ecrã cada vez mais azul ou mais normal. Vai tirando esse amarelo até ao nascer do sol. E é sempre progressivo. Tu não notas isso muito. Agora, está desativado porque... Ah não, são mesmo dois tipos de haste. Ai, que engraçado. Isso é mesmo um puzzle do IKEA? Ah, então espera, deixa-me ver a diferença entre uma e outra. Mas então, esta aplicação do fluxo uso sempre, sempre, sempre. Só quando estou a gravar um vídeo, que é o caso de agora estar a gravar à noite, aqui é que eu faço desativar, que é para isto ficar normal. Mas assim que voltar para ali para trabalhar, já vou voltar a pôr aquilo tudo amarelo e vai ficar tudo estranho. Ai, que giro. Será que isto é mais confortável, é? Deixa lá ver. Left. Eu sou um guerreiro do espaço. Tenho aqui o meu visor. Não, mas eu acho que fiquei mais convencido com esta mais simples. Agora, preciso das instruções do puzzle, não é? Eu não fazia ideia. Ah, este é o 2. Por isso, abrir, colocar... Ah, já percebi. Isto entra assim, repara. E depois roda, para ficar fixo. E assim ter certeza que não vai cair. E ainda é brutal. E são super leves. Vamos para o esquerdo. E de facto, este sistema de montagem dá-me segurança, porque vou ter a certeza que eles não vão sair. Se fosse para encaixar assim de frente, tinha receio que eles só tirarem e a pôr fossem perder folga ou o que fosse. Ou ganhar folga. Mas assim não. Chega a tentar sem o plástico. Ora, até está confortável. Hello, I am Draco. Vou tentar pôr esta pecinha. Não faço ideia como é que eu vou tirar daqui. Bem, como eu tenho uma cara pequenina, vou experimentar a pôr a mais pequena. Acho que isto é com ímã. Olha lá, isto é genial mesmo, de facto. Tá, já está. E aí, que engraçado. Deixa lá ver. Isto é genial. Por acaso, sempre gostei de usar óculos. Quer dizer, nunca usei. Mas sempre gostei. Tive curiosidade em usar. Mas nem ia que me fizesse mal. E estes me fizerem bem. Tem imensa graça. Mas são grandes, não é? Sabe que são um bocado grandes. Não é? Parece que tinha os olhos muito aqui ao meio. Não, mas isto é para trabalhar. Se isto fizer bem aos olhos. A sério, conta comigo. Vou nessa, Vanessa. Hum, o que é que achas? Criei um novo canal. O Tiago com óculos. Ok, então o que é que eu te posso dizer deste óculos? De facto, nota-se uma ligeira, ligeira diferença do azul para o amarelo que fez nas coisas no geral. Ou seja, eu te olhava ali para os pinheirinhos e quando olho assim para o vaso, portanto, está normal. Mas quando olho assim já parece um bocadinho mais amarelado e assim mais azulado. É uma diferença tenue, não te vai afetar a visão de forma nenhuma. Mas se fizer bem, olha, fico convencido. Pronto, e isto porque os ecrãs emitem radiação azul, quer seja dos telemóveis, dos tablets, dos computadores. E é uma radiação que não é assim muito benéfica para a saúde. E então estes óculos ajudam a reduzir isso e a fazer com que não seja tão mau para os nossos olhos. Principalmente para quem passa tantas horas em frente a um ecrã pelo dia. Como é o meu caso e como será provavelmente o teu caso se estás a trabalhar em alguma empresa. Enfim, muitos são os casos das pessoas que trabalham muitas horas em frente ao computador. Ou que jogam muitas horas em frente ao computador. Ou que estão muitas horas em frente a um ecrã. Qualquer que seja o caso, eu acho que isto vai ser bom. Por isso é que fiz mesmo questão de te mostrar. Ah, pera, e como é que isto guarda aqui na bolsinha? Tinha essa curiosidade. Ora, como é que isto se coloca? Não coloca, não é? Não é nada assim, Tiago. Não percebes nada de óculos. Ai, que eu nunca usei óculos. Não gozem. Ah, consegui. Consegui! Isto faz imenso sentido. Ah, estou muito contente. E para não gozem comigo é que eu nunca usei óculos. Se isso for assim, assim já parece também fazer sentido. Ah, genial. Isto é muito bem feito. É sério, não gozes comigo é que eu nunca usei óculos, ok? Eu nunca tinha visto uma caixa tão sofisticada como esta. Apesar é que parece robusto. Mas antes que me esqueça, tinha falta aqui duas... Uma coisa, duas coisas. Bem, aquilo que eu te queria transmitir neste vídeo então... Pera, tem que ser com óculos, senão não tem graça. Ah, assim sim. Então aquilo que eu te queria transmitir é que o ecrã, não sei se te reparaste, mas em comparação com os vídeos de há 5, 6 meses atrás, está mais reduzido. Portanto, está muito mais em baixo. Está na altura mínima e inclinado. Tem exatamente a ver com aquilo que eu te disse de termos olhar mais ou menos para baixo, que é para os óculos, para os olhos estarem em repouso e não estarem em esforço, com a pálpebra muito aberta. Isto é mesmo estranho, é que não pareço eu, parece outro tipo. Mas, e então? Mas então, baixei o ecrã mais e inclinei-o ligeiramente. Foi exatamente aquilo que te expliquei nos olhos, mas esqueci-me de dizer que estou já a aplicar isso no monitor. E quando olho para o telemóvel, também faço isso. Pois é tal questão da luz ambiente equilibrada em toda a sala, em todo o quarto ou o que for. Acho que é importante. Vou pôr isso em prática no futuro setup. Não vais querer perder, acho que vais adorar. E a tal aplicação do fluxo para o Windows, que eu recomendo mesmo muito vivamente. É gratuita, acho que vale a pena. Agora, depois deste unboxing, o que é que eu gostava de perguntar? 1. Se já sabes se isto faz bem ou mal, diz-me então nos comentários. Eu, se calhar, vou tirar, já se tem case. Não, mas é que estou mesmo a divertir-me. Vou continuar. Então diz-me lá, mas eu de qualquer forma vou já perguntar ao meu oftalmologista se me aconselha a mim usar isto ou não para o meu caso. Porque isto não tem graduação, é mesmo apenas para filtrar os raios azuis. Não sei. Estou curioso, mas se for assim, então sem dúvida que recomendo. O preço não é nada elevado. Vou deixar o link na descrição, já sabes, para ver as características e o preço e etc. E ver se vale a pena, se gostas e etc. Há outras cores também. Eu escolhi esta porque parecia-me mais simples. Mas estou mesmo muito, muito curioso. Se soubesse alguma coisa disto, se tivésse alguma outra dica sobre qualquer coisa para fazer bem aos olhos ou para evitar que tenhamos problemas nos olhos, diz-me nos comentários, eu acho que isso é super importante. E então vou transmitir também a vocês. Então passa por lá, vou estar atento. Já sabes, gostaste deste vídeo e se achaste o tema interessante, então deixa um like para eu saber e para trazer mais vezes conteúdo deste tipo. Não necessariamente sobre os olhos, mas sobre outros temas de saúde relacionados com a tecnologia. E subscreve também para não perder os próximos vídeos, nomeadamente então esses vídeos que tu podes querer ver. E deixa também tu as sugestões nos comentários se quiseres ver sobre algum tema que eu venha aqui abordar. Então pronto, por hoje é tudo. Muito obrigado. Não sei se gostas aqui do novo Tiago. Até ao próximo vídeo. O outro Tiago voltará. Meu nome é Branches. James Branches. É que o Tiago é mesmo James. Fica à dica.